Para, para, para tudo. É simplesmente sensacional. PC com 4GB de RAM e processador quad-core, é, processador quad-core, por menos de 600 reais. Eu sou o Leonardo Campos e seja muito bem-vindo aqui no canal BPV. Bom, eu começo esse vídeo falando pra você que não, não é pegadinha. Tá aqui, pessoal. Um PC que cabe na palma da mão. É, é um mini PC da Ace PC. Já, de mão, já agradeço aí pro pessoal da Gearbest que mandou o produto aqui pra estar fazendo análise aí pra cada um de vocês. E quem quiser, quem tiver interessado aí em comprar e adquirir esse PC, eu não fui taxado. Demorou acho que uns 25 dias pra chegar aqui em casa, chegou rapidinho. E o link dele vai estar aqui na descrição pra você ver melhor. Então vamos lá, pessoal. Vamos conhecer aqui melhor o Ace PC T11. Vamos lá, taca na tela. Bom, de primeiro aqui eu já elogio a qualidade da caixa, né? Muito bonita a caixa. Tá um design muito bacana. As cores aqui bacanas também. Parece até as cores aqui do canal BPV. Mas enfim, deixa eu virar aqui a caixinha e vamos ver aqui as especificações. Esse mini PC, ele tem um CPU, né? Um processador Intel Atom Z8350. Ele tem também o sistema operacional, já vem com o sistema operacional Windows 10. É o Home, tá? É aquele Windows 10 Home. E já está ativado, tá, pessoal? Original, oficial aí pra cada um de vocês. E também tem 4 GB de RAM e 32 GB de memória de armazenamento. Wi-Fi, ele também funciona em Wi-Fi. Tem aqui 2,4 GHz e 5 GHz. Ele tem aqui uma saída VGA pra monitores mais antigos com suporte em Full HD 1920x1080. E também possui uma expansão aqui pra você utilizar um HD. Aqueles HD de notebook de 2,5 de tamanho. Aí pode ser um HD de até 2 TB. Ou seja, dá pra você fazer um upgrade muito bacana aí na questão do armazenamento aí do seu mini PC. Bom, agora vamos conhecê-lo, né? Vamos ver aqui dentro da caixinha. Aqui está o nosso amiguinho. Vou colocar ele aqui de lado. E vamos ver primeiro o que vem aqui dentro da caixa. O que acompanha aqui o nosso mini PC. A fonte já vem com o padrão europeu. Então você não vai precisar de adaptador. Vai funcionar direitinho. Vem aqui com o cabo HDMI pra você estar ligando aí no seu monitor. Ainda vem com o suporte aqui de ferro. Pra você estar colocando o mini PC atrás do seu monitor. Aí você parafusa aqui, vem com os parafusos. Ou da sua televisão. Porque, não sei se você sabe, esse mini PC também dá pra você utilizar como uma TV boxe. Se transforma a sua televisão de tubo em uma televisão smart. E aqui, o seu manuel. E vamos focar agora no nosso amiguinho. Vou tirar aqui da embalagem. Muito bonito. O acabamento aqui, muito bonito. A esse PC está de parabéns. Aqui do lado nós temos o botão power pra você ligar ou desligar. E também tem aqui duas entradas USB 2.0. Lembrando que ele tem o total aqui. Ele tem três entradas USB 2.0 e uma 3.0. Que é aquela azulzinha. Nessas aqui, que já está uma perto da outra e perto do power. Você pode utilizar aqui o seu teclado e mouse tranquilamente. Aqui a parte de trás. E nós temos aqui outras entradas e saídas aqui. Começando pelo grande diferencial desse mini PC para os outros demais que eu vejo por aí na internet. Ele tem aqui uma saída VGA. Até mesmo você que tem um monitor mais antigo, você pode estar utilizando ele sem precisar de adaptadores. Então você pode conectar aqui. E o melhor, né? O suporte em Full HD. Aí nós temos também aqui uma saída de fone de ouvido que você pode estar utilizando. E temos aqui entrada de cabo de internet. Mas lembrando que ele também funciona Wi-Fi. Aqui tem uma saída HDMI para você estar ligando no seu monitor. E também com suporte aí, obviamente, HDMI. Você já sabe que é Full HD, tá? Aqui a entrada OTG. E aqui para você conectar a fonte, né? A alimentação dele. Virando aqui, nós encontramos entrada para cartão de memória. A outra entrada aqui USB 2.0. E também aqui uma entrada USB 3.0. Virando aqui o aparelho, você veja que ele tem um compartimento aqui, aparafusado. Onde você pode estar colocando aqui um HD de notebook de 2,5. Você pode estar utilizando aqui um HD. Ou um SSD também. De uma capacidade de até 2 TB. Ou seja, muito armazenamento para você. E agora, será que ele funciona? Será que ele é fluido? Então, eu vou conectar aqui tudo direitinho. E vou mostrar para você ele funcionando aqui no meu monitor. E está aqui, ó. Como você pode ver, o Windows 10 Home já ativado aí para você. Bacana, né? Vamos acessar a internet aqui? Fala aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV. O vídeo de hoje é nosso. Bom, está aí. Como vocês puderam ver, está funcionando direitinho. Está, pessoal. Tudo bem fluido. Obviamente, não é um PC com grande potência, né? Apesar de ter 4 GB de RAM. Mas dá para você navegar, acessar as suas coisas. Dá até para você editar vídeo aqui nele. Dá para editar? Dá para editar. Eu vi muita gente utilizando ele para editar vídeo. Só que ele não é feito para edição de vídeo. Você vai ter um travamento aqui ou ali. Para renderizar vai demorar bastante, né? Porque ele é mais ou menos como aquele meu PC antigo. E aí, para renderizar, o negócio é bastante sério. Vi também algumas pessoas utilizando jogos nele. Não jogos muito complexos, mas jogos básicos. Ele também roda. Não aquece muito. Então, uma ótima pedida aí para você. E nesse exato momento que eu estou fazendo esse vídeo, ele está saindo por 540 e poucos. Acho que 544 reais. Negócio assim. Acesse o link aí embaixo na descrição. E você que quiser, você pode estar adquirindo aí, tá bom? Deixa também embaixo na descrição o que você achou desse mini PC. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a cada um de vocês. E como é de costume, você sabe. Nos encontramos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho